Hoje eu venho com um tutorial que eu já tinha gravado no canal, que é o de retirar a oleosidade do cabelo da boneca Que é o primeiro passo pra ualizar o cachar quando o cabelo da boneca tá oleoso Então eu vou regravar esses tutoriais do de tirar a oleosidade, o de boil wash e o de cachos também Eu vou regravar os três e hoje eu vou começar pelo de tirar a oleosidade Que no caso você vai precisar da boneca, eu trouxe o suporte pra ficar mais fácil dela ficar em pé caso eu precise O pente e a maisena ou amido de milho ou talco, talco também serve Vou colocar a câmera aqui do lado pra eu conseguir usar as duas mãos pra eu poder gravar o vídeo E já volto pra começar a gravar o tutorial pra vocês Pronto galera, voltei A primeira coisa que eu faço é separar o cabelo em várias partes Porque eu vou fazendo a retirada da oleosidade por partes Então eu penteio o cabelo, separo algumas mechas E prendo elas separadas pra ficar mais fácil tirar a oleosidade Não sei se dá pra ver E vou prendendo o cabelo nessas partes pra ficar mais fácil tirar a oleosidade Eu separo aqui uma mecha Depois eu separo aqui outra Eu uso os laxinhos pretos mesmo, normal Que você compra em qualquer lojinha que vende só isso pra cabelo Eu... cada vez que eu fui fazendo essa técnica eu fui mudando Igual antes eu fazia com o cabelo sem separar ele por mechas Agora eu separo assim porque eu acho que dá mais eficiência Porque você consegue espalhar melhor a maisena Se você fizer mechas pequenas de cada vez Não no cabelo quase todo E eu vou separando Até ficar a quantidade que eu quero por mecha E vou fazer ela de uma a uma Daí eu vou ver se essa semana Ou semana que vem eu consigo já postar o de boil wash novamente E depois eu vou refazer o de boil perm que é o de cachos E vou tentar fazer também tutorial de pintura Porque eu já prometi mais tempo que eu ia fazer E acabei não fazendo até hoje Eu usei aqui na faixa de seis elásticos Pra separar umas seis mechas Mas se você quiser separar em mais mechas Também pode ou menos Na quantidade que você achar melhor Pra você conseguir fazer Ou tirar a oleosidade A primeira mecha que eu não vou prender por enquanto Porque Eu ainda não Eu vou começar por ela Que é da faranja Então Aqui já estão todas as mechas presas Daí eu começo Primeiro eu penteio a mecha Pra deixar ela mais espalhada Pego um pouquinho de Maisena Ou talco Depende do que você estiver em casa E vou passando E dando uma leve esfregada No cabelo E eu passo da raiz pra baixo Esfregando da raiz pra baixo Vou esfregando Até Até eu sentir que ele tá menos grudento No caso aqui é a oleosidade E depois eu pego um pente A parte fina do pente Que é essa parte mais fina E eu vou penteando Pra tirar o excesso do talco E espalhar melhor Ao amido de milho No caso que eu tô usando No comprimento todo do cabelo Eu vou mostrar fazendo Umas duas mechas Depois eu vou Pausar o vídeo E voltar só quando eu tiver ele quase todo pronto E depois eu vou mostrar pra vocês O resultado Dele sem oleosidade Dá pra ver aqui Na raiz Que ele tá bem grudento Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele tá bem grudento Bem oleoso Depois que você faz Esse processo Ele acaba Deixando o cabelo Bem mais solto E pra alisar E pra fazer cachos Fica melhor Eu geralmente Passo umas duas a três Vezes a maizena Numa mecha Ou amido de milho Numa mecha Pra Pra deixar ele bem liso E caso Depois que você terminar Você lavar e secar E ele não deu o resultado esperado Você tem que repetir Esse processo Mais vezes Ó Essa mecha Já tá praticamente pronta Daí pra não estragar A outra mecha Que eu vou fazer agora Eu prendo ela também E parto Pra segunda mecha Que vai ser Essa daqui Que tá um pouquinho menor E você vai repetir Esse processo No cabelo todo Até você Deixar todas as mechas Com a maizena Passado Ou amido de milho Vai penteando Passa de novo Isso ajuda muito mesmo Porque tem boneca Que os cachos Ou o boil Ele acaba não alisando Pela oleosidade Que vem do cabelo Da cola Que vem do tacão Da boneca Ou mesmo Quando você coleciona Fora da caixa Ou num lugar Que não tem posição Contra poeira A poeira mesmo Deixa o cabelo grudento Então É bom você sempre Tentar fazer esse processo Pra manter o cabelo Das bonecas Mais bonito Deve ser passando Passar agora a última vez Passa Que ajuda a espalhar E penteia E daí você vem Se você não Acabei de Daí você vai E vai prender essa mecha De novo E partir Pra próxima mecha Vou pegar o Lástiquinho Aqui E vou prender E partir Pra próxima mecha E você vai repetir E você vai repetir isso No cabelo todo Até tirar Até você achar Que a oleosidade Do cabelo Foi tirada E ele está Menos grudento Agora eu vou Agora eu vou fazer No resto do cabelo E já volto Pra mostrar pra vocês O próximo passo Depois de ter passado A maizena No cabelo todo Pronto galera Voltei então Com Depois de ter feito Em todas as mechas Que foi a última mecha Que eu fiz Depois disso Você vai soltar Todas as mechas Do cabelo dela E dar uma penteada Nele no geral Pra ver se ele Ainda está grudando Se o pente ainda estiver Meio que enroscando Na mecha É porque É porque ainda Está com oleosidade Então é bom você Passar um pouco Mais de maizena Se ele estiver passando Sem meio que grudar É porque Se você passou o suficiente E é só Enxaguar Então você pega Dá uma penteada Nele no geral Pra ver se está grudando Aqui está grudando Ainda um pouco Então tem que passar Mais um pouco De talco nele Pra De talco não De amido de milho Que eu estou dando Amido de milho Mas talco também serve Daí você penteia Até Penteia ele todo Até desembarassar Daí você vê Se ele está solto ou não Se ele estiver grudando Ainda é porque Ainda está com oleosidade E se depois de lavado E seco Como eu falei Estiver em oleoso Você tem que Ele fica até mais Com volume Parece Você tem que fazer Repetir o processo Então vou passar Mais um pouquinho Aqui porque eu não Gostei ainda Do resultado Porque está grudando Um pouco o pente ainda E agora Como você já soltou as mechas Você pode passar nele No total assim Passar e espalhar bem Principalmente na raiz Porque na raiz É o que mais gruda Para mim já está bom Daí você penteia Bem Pode pentear com a Grosso do pente Primeiro para não Quebrar o cabelo E depois você penteia Com o lado Fim Esse tutorial É bem útil Porque Ele ajuda A fazer penteados A fazer boio A fazer caixas Você está vendo Agora já está mais Passando mais Solto Esse lado aqui Está grudando um pouco Você vem E passa mais um pouquinho Eu provavelmente Nessa época Eu ia bem capaz De eu ter que fazer Esse processo Mais de uma vez Mas Tem bonecas Que eu faço Uma vez só E já dá um resultado Excelente Daí você vai penteando Até Tirar um excesso Do talco Que está no cabelo Deixar ele bem Mais soltinho Então agora Depois que você já fez Tudo isso É hora de enxaguar E tirar o excesso Do amido de milho Ou do talco Que você usou No cabelo dela Eu tiro Eu vou enxaguando O cabelo dela E tiro tudo Todo Totalmente A maisena E também Vou penteando Um pouco Enquanto eu enxago Para ajudar Tirar o excesso Do maizeno Do amido de milho Eu tenho que tirar Tudo Senão ele fica grudento Também E eu lavo Com shampoo Também Para 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 tirar O resíduo Da amido Do amido De milho Essa época Como parece Pela textura Que eu estou sentindo Aqui Vai precisar De mais uns processos Desse Para conseguir Tirar totalmente A residade Dela Ver se já saiu Toda Eu tenho Mais um pouco Eu uso Shampoo Neutro Porque eu acho Que é melhor Do que Outros tipos De shampoo E esfrego Bem o cabelo Dela Lavo Bem Para tirar Tudo Mesmo E uso O pente Também Para espalhar E lavar Melhor O cabelo Dela O cabelo Eu lavo De uma Duas vezes O cabelo Da boneca Com o shampoo Primeiro Eu lavo Uma Daí eu tiro O excesso Do shampoo Depois eu lavo De novo Porque eu chamo Também a muda A tirar Esse óleo No caso Da Da boneca E depois Eu passo Um pouquinho De creme Ou eu coloco No maciante Para dar Uma Uma hidratada No cabelo É só Enxaguar Também Tire Todo o excesso Do shampoo Não pode Deixar shampoo No cabelo E depois Eu passo Um pouco De Condicionador Ou Vou passar Condicionador Mais fácil Ou você pode Deixar no maciante Também E você vai Deixar ele Um tempinho No cabelo Dela E depois Retirar Também Com água Depois Você vai Retirar Ele com água Eu vou O cabelo Dela Depois Você deixa O cabelo Dela secando Colocar No suporte No suporte No suporte Tire Todo o excesso Do creme Também Porque se você Deixar o creme Ele fica oleoso Então Tira todo o excesso Enxagou bem E depois E depois Você Colocar No suporte No suporte Dela Mesmo O suporte Que você Tenha E deixe secando Até ele ficar Totalmente seco Você vê se saiu Tudo a oleosidade Ou não Depois Eu vou mostrar Para vocês O resultado Do cabelo Dela sem oleosidade De outras bonecas Eu fiz o mesmo processo Então Até Até daqui a pouco Então galera Eu venho com o resultado Da Da minha época Eu tirei a oleosidade Do cabelo dela O cabelo dela Agora está bem soltinho Volumoso Ele ainda precisa De um boil Para baixar E deixar ele mais bonito Mas ele já está bem Macio E oleoso Está bem macio E sem oleosidade Então os fios Não ficam mais grudados Depois eu vou fazer Um tutorial Para vocês De boil wash Mostrando como Que eu faço Boil wash Fazendo um novo Tutorial disso E também De boil perm Que é de cachos Que é só mesmo Para mostrar o resultado Do final Do cabelo Da Apple Como que ele está Bem soltinho Por isso que ela ainda Está pelada Porque ela vai passar Por boil Trouxe aqui Outras bonecas Eu também tirei Audezidade A Twyla New Scare Master Ela tinha o cabelo Bem oleoso Eu tirei audezidade Do cabelo dela Agora ele está bem Soltinho E volumoso A Carrie New Scare Master A minha também Tinha o cabelo Muito oleoso E eu fiz O tratamento E ele ficou Mais volumoso E Sem oleosidade E a minha Scarifric Fusion Também É Ele está bem Menos oleoso Bem soltinho Ele vem cheio De cola Cheio mesmo Então pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam Comentem Compartilhem Tchau E até o próximo